Falar hoje de copywriting e social media, tá certo? Quanto ganha um analista de mídias sociais e um copywriter? Eu vou mostrar pra vocês a média salarial que tá no Google, entrei na Cato e vou mostrar todas as vagas disponíveis, o que elas estão pedindo, quanto tá pagando, etc. Você sabia que tem salários até de 4 mil reais pra você poder ganhar um dinheirinho ali? E tem cursos gratuitos que eu já pus em outras playlists aqui, tem muita coisa legal. Meu nome é Bruno Suterro do canal Vamos Testar. E antes de eu mostrar isso tudo pra você, já deixa o joinha aí no vídeo pra poder o YouTube divulgar pra mais pessoas que têm interesse nesse tipo de conteúdo. E vamos testar. Fala, testeiros e testeiras. Então hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou mostrar aqui pra vocês a faixa salarial e os tipos de cargos que estão sendo pedidos relacionados a social media e um copywriter, ou pessoa que atua com copywriting como um todo, tá bom? Então, primeiro a gente vai ver o que dão os dados oficiais das plataformas, depois a gente vai entrar na Cato, que eu tenho uma assinatura aqui, que é feita pelo meu pai, e a gente vai ver exatamente os valores aqui que estão realmente pagando dentro dessas duas áreas. Vamos primeiro pro social media. Então, salário, vamos colocar aqui, salário médio de um profissional, vamos colocar aqui, de social media. Salário médio, de acordo com o portal Glassdoor, é R$ 2.000 no Brasil. Tá certo? Lógico que depende da localização. Agora a gente vai ver como isso funcionaria. Vamos aqui na Cato e vou buscar por um social media. Eu vou fazendo isso por partes, justamente para mostrar para vocês o que está sendo pedido, quais são as possibilidades, etc e tal. Então, eu coloquei a palavra-chave de social media, tá? Então, analista de mídias sociais, etc e tal. E aqui a gente vai meter um filtro de candidatura. Então, a faixa salarial eu quero a partir de R$ 1.000, tá bom? Vou colocar aqui, porque aqui é o que eu consegui fazer exatamente aqui. Exibir vagas com salário e combinar? Não, eu quero vagas com salário fixo. Eu não quero nenhuma vaga que não tenha um salário específico aqui. Então, vamos lá. Eu não estou conseguindo me candidatar, porque minha assinatura não está ativa, mas eu estou conseguindo verificar. Então, vamos ver aqui, abrir a vaga. Então, eu tenho vagas em Curitiba de R$ 2.000 a R$ 3.000, tá? Tem uma vaga aqui disponível no momento em que eu estou gravando esse vídeo. E o que ele está buscando aqui, ó? Opa, deixa eu botar aqui. Qualificações, criativo e tal, planejamento de conteúdo, criação de calendários editoriais, lidar com Instagram, Facebook, LinkedIn, etc e tal. E aqui envolve um pouquinho de copywriting, tá vendo? Criação de personas, etc. Aqui, quando a gente fala de social media, nesse caso aqui, não está falando de tráfego pago, tá, pessoal? É o social media de orgânico. Quem faz calendário de postagem, alimenta um blog, alimenta o LinkedIn de uma empresa, etc e tal, tá? Aí, vamos lá. Vou colocar esse aqui. Tem, ó, de Santo André, de São Paulo. Já vai de R$ 1.000 a R$ 2.000, o que vai diferente daqui, ó. Então, essa empresa aqui, tá? Está pagando de R$ 2.000 a R$ 3.000. E com esses benefícios aqui, seria mais autônomo, em Curitiba. E em Santo André, tá? Aqui você teria... Aqui é a mais simples, ó, conhecimento básico, criação de conteúdo e Facebook e meta ads. Então, aqui, social media, tá? Que ele está falando aqui também, envolve um pouquinho do tráfego pago, tá bom? Então, esses são os dois pontos aí que você tem que se atentar um pouco. As pessoas estão dando nomenclaturas diferentes para isso. Tem pessoa que só trabalha com conteúdo, que nem esse daqui de Curitiba. A certo momento algum ele falou aqui que você teria que fazer... Tipo, de manusear meta ads, campanha de tráfego pago. Esse daqui já está exigindo com tráfego pago. Social media designer, ó. Esse daqui é mais voltado para designer. Então, vou ter que fazer o material gráfico. Vai ter que saber, talvez, um pouquinho ali de Photoshop, PowerPoint, InDesign, tá vendo? Google Apresentações, inglês intermediário, etc. Tá? Então, aqui, ó, vamos ver. O salário do Glassdoor de R$ 2.000. Ele está mais ou menos dentro, porque aqui seria de R$ 1.000 a R$ 2.000. Aqui, R$ 2.000 aqui em Curitiba. Eu estou vendo aqui as mais recentes, tá, pessoal? Então, vocês podem ter outras. Ó, nessa empresa de e-commerce de R$ 2.000 a R$ 3.000 também, está em São Paulo, tá certo? Não tem muitos benefícios aqui, mas aqui, ó. Copywriting, eles exigem um pouco de conhecimento ali de Canva, Photoshop, Illustrator, umas ferramentas de designer, de design, perdão, digamos assim. E um conhecimento um pouco maior das próprias ferramentas de mídia social propriamente dito, tá bom? E um analista de mídia social aqui também, ó, tem muita vaga de São Paulo, tá? Então, tem edição de vídeo, tá vendo? Tem muitas possibilidades. Tem bastante vaga de estágio, tem bastante vaga de PJ, tem bastante vaga de CLT também, tá? Tanto que se você pegar os resultados aqui em cima, ó, são 127 vagas com o nome de social media, tá? Você pode pesquisar isso de outras maneiras, você pode vir aqui, colocar aqui que é analista de mídias sociais, tá bom? Pode ser dessa maneira também. Ó, 214, isso já cresce, ó, tá vendo? Então, as pessoas costumam chamar de social media, analista de mídias sociais, etc e tal. Fica ao critério do contratante, tá bom? Ele costuma dar um nome para o cargo, aí vai muito de acordo com hierarquia de carga, etc e tal. Então, ou, às vezes, para o próprio freelancer, né? Ó, esse daqui já está com 3 mil a 4 mil reais em embu das artes, tá vendo? Aqui eu estou pegando o Brasil todo, pelo menos deveria. Deixa eu ver aqui se eu estou usando o Brasil todo. A gente vai até olhar juntos de novo aqui agora. Exemplo São Paulo, está todo o Brasil, ó. Não selecionei nada, tá vendo? Aqui em São Paulo, de mil a dois mil. E aqui, ó, vamos colocar assim da seguinte maneira, o que é mais pedido dentro desses cargos é majoritariamente, tá? Saber mexer com as plataformas, perdão, então, Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok, etc e tal. E aí tem uma parte de um calendário de organização e o copywriting acaba ajudando aqui, porque o copywriting é uma escrita mais desenvolvida para publicidade, digamos assim, também, nesse caso. Mas aqui também ajuda com os gatilhos mentais, etc e tal. Então, é uma meio que complementa a outra, tá? Mas os salários aqui costumam variar bastante. Tem de mil a dois mil, aqui seria uma vaga de júnior, tá vendo? Aqui, ó, em São Paulo. Mas também tem de três a quatro mil. Depende muito da empresa ali que está contratando, tá bom? Então, essa empresa está pagando em Osasco de dois mil a três mil. Tem uma aqui que está de três mil a quatro mil, etc e tal. Então, você pode fazer isso de N maneiras, tá bom? O copywriting acaba dentro um pouco do social media, tá bom? Do analista de mídias sociais. Mas, não necessariamente o analista de mídias sociais pode ser um copywriter, entendeu? As habilidades são boas ali nesse caso, se complementam, mas o copywriter costuma ser muito mais específico, tá bom? Então, aqui, ó, o salário sai na casa de mil a dois mil, a dois mil, a quatro mil, tá? Vez ou outra que sai um pouco da casa dos quatro mil, assim, ó, tá vendo? Esse daqui está um pouquinho mais fera, mas, ó, por exemplo, ele exige design gráfico. Então, assim, uma segunda desejável, né, habilidade, seria de design gráfico, tá? Então, assim, batendo o Glassdoor de dois mil com aqui, que a gente está vendo na Cato, esse daqui está na lista de marketing, tá, pessoal? Então, esse daqui é outra história, pelo jeito, a empresa grande e tal, está um pouco mais. Mas, batendo os dois, a média salarial é mais ou menos isso, tá? A gente pode até ficar aqui procurando, depois, se vocês quiserem, deixem no comentário aí, que a gente faz com mais calma, pesquisa em outros estados, não tem problema nenhum. Mas, assim, a maioria das vagas estão abertas para São Paulo, porque eu estou fazendo o filtro de Brasil, tá? Então, ó, está Brasil aqui, não estou usando nada de filtro, na verdade, né? Então, realmente está aberto aqui, tá? Mas, o que você tem que saber majoritariamente é operar as plataformas, saber postar nas plataformas, puxar relatório das plataformas e, desejável, né? Digamos assim, um pouco de copywriting, designer e, se você souber um pouco de tráfego pago dentro dessas plataformas, também é bem legal. Eu já fiz vários vídeos aí no canal, tem uma playlist de cursos grátis, que você pode achar alguns cursos gratuitos que podem ajudar a começar a galgar caminhos dentro dessa carreira aqui, tá? Mas, aqui, você consegue chegar até salários de quatro, cinco mil reais ali, dependendo do que precisar e do nível de maturidade do profissional que você é, tá bom? Então, vamos lá, então, testeiros e testeiras, vamos ver como funciona o salário do copywriting, tá? Então, eu joguei aqui no Google o salário médio de copywriting, anota aqui, não sei se está aqui, ele está acusando que hoje, no mês de julho de 2023, estamos com salário médio de copywriting de 3.334 reais, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui, vai jogar a palavra-chave, a mesma coisa aqui na Cato. Por que eu estou usando a Cato, mesmo com uma assinatura desativada? Porque a Cato me permite ver o valor da remuneração das vagas e o que está sendo exigido, tá bom? LinkedIn, muitas vezes, não mostra salário, então, tipo, eu queria mostrar realmente o salário para vocês, tá bom? Então, vou colocar aqui, copywriting, vou fazer uma busca, tá? Então, eu vou buscar por dois termos que são muito utilizados para profissionais do copywriting, Copywriting e copy, tá? Aqui ele achou 46 vagas, aí caiu de novo aquela de Curitiba, aqui. Aqui é específico, assistente de copywriting, vou pensar, vou fazer uma vaga inicial, tá? O que você vai precisar fazer? Desenvolvimento de criativos para venda, criação da arte, utiliza no Canva, Photoshop, etc. Então, de novo, uma mera noção de design você vai ter que ter, tá certo? Textos publicitários, edição de vídeos publicitários, Facebook, Instagram, Ads, etc. Aqui, pessoal, não é para você... Aqui ele está exigindo, talvez, um pouco de criação de campanha de leads, etc. Mas, entretanto, todavia, geralmente, é empresa especializada em dropshipping e tráfego, tá bom? Então, o que se passa? O copywriter, vamos dizer assim, ele vai dar, dentro de uma imagem ou de um vídeo que você está usando para divulgar alguma coisa, para fazer uma publicidade, que o cara do tráfego pago vai usar, o roteiro ou o texto de cima, de apoio, que vai chamar mais atenção da pessoa para poder fazer uma compra, do que ele quer vender, etc. e tal, tá? Então, é um PJ, nesse caso aqui, o salário fica de mil a dois mil. Vale destacar que aqui é um assistente de copywriting, tá bom? Então, esse seria um inicial, tá bom? Então, aqui no caso, estagiário, marketing, empresário, eu queria ver outro... Aqui, o copywriter, tá? Aqui já é específico disso. Eu estou pulando exatamente os outros, porque o copywriter aqui vai ser uma habilidade, mas eu quero algo específico. Então, o copywriter em São Paulo, nessa empresa, está pagando de 3 mil a 4 mil. Aqui está dentro do salário médio apontado aqui do Glassdoor, tá vendo? Então, tudo bem. Seu dia a dia. Concepção de big ideas e mecanismos únicos, buscar constantes referências, blá, blá. Buscamos um profissional de copywriting criativo e motivado, tá vendo? Ela vai escrever campanhas, desenvolver roteiros de conteúdo, etc., para as postagens, tá vendo? De acordo com o tom de voz que é utilizado pela Marta, tal. Então, assim, o copywriter aqui, ele é o cara da comunicação escrita, tá? Então, ele tem que fazer uma comunicação escrita, seja que vai colocar dentro do vídeo para o roteiro, seja que vai colocar no copy do anúncio do Facebook, Instagram, TikTok, etc. Então, ele vai ser o cara que vai ter que fazer um roteiro e as palavras serem chamativas e estarem de acordo com a comunicação da marca. Por isso você fala que um copywriter é muito importante, porque ele se comunica de acordo com o que a máquina quer comunicar e que o seu publico-alvo vai se interessar, digamos assim, né? Esse caso aqui também tem o PJ, tá vendo? Mas, entretanto, já é um salário de 3 a 4 mil reais. Então, não é assistente, isso daqui já é um oficial. Então, aqui já estaria de acordo, ó. Região tatuapé, etc e tal. Aí tem um pouco do dado sobre a empresa, etc e tal, tá? Então, vamos pegar outro aqui. Assistente de e-commerce, SEO. Depois a gente pode fazer um outro vídeo sobre SEO, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem aqui, a gente consegue fazer dessa maneira. Tráfego pago, consigo fazer tudo isso daqui. Deixa aí nos comentários se vocês têm interesse. Eu estou tentando buscar especificamente o copywriter, porque realmente ele é o cara que eu estou querendo ver especificamente. Ó, copywriter, júnior presencial. Achei outra aqui, ó, legal. De 2 mil a 3 mil. Júnior, tá? Júnior presencial. Participar de reuniões de brainstorm, definição de projetos e pautas de criação. Tá vendo? É o responsável imediato pela revisão e correção dos textos publicados, analisar os resultados das campanhas. Tá vendo? Gestor de branding, tá? Então, essa parte toda, storytelling, persuasão, gatilhos emocionais, são todas as partes que você usa no desenvolvimento de um roteiro ou de um texto, seja ele para um e-book, enfim, qualquer coisa que for, que você tem que saber escrever, digamos assim, de acordo com o que a marca deseja ou com o que a campanha deseja, tá? Então, é muito importante você saber escrever. O copywriter júnior tá tirando de 2 a 3 mil aqui em São Paulo, tá? Eu não tô achando de muitos outros lugares aqui no caso, tá? Mas, ó, Guarulhos, São Paulo, analista de marketing, copywriter, gestor de tráfego, aqui é muita coisa junto, tá? Tô tentando pegar exatamente só o cara que é o copywriter propriamente dito. O copywriter pode estar como um produtor de conteúdo? Pode estar como um produtor de conteúdo, tá? Não é o ideal, mas tem empresas que chamam assim, você consegue de 3 a 4 mil também, tá? E aqui também teria, ó, esse daqui já é uma empresa um pouco mais parruda, tem um pouco mais de benefício, etc e tal, tá? Mas também as mesmas coisas, ó, capacidade de planejamento, organização, engajamento, de gostar do que faz. Mas, aqui tem uma parte mais voltada pro governo, tá? Tô vendo aqui, ó, dar suporte ao governo, dar live, produzir conteúdo, ser curioso, copywriting SEO, storytelling, o que é o storytelling, tá? Depois eu faço um vídeo se você quiser, mas é contar uma história pra convencer uma persona da marca a realizar uma ação. Então, é como se fosse uma empresa que crie websérie, essas coisas assim, é mesmo que o storytelling, tá bom? Então, deixa eu ver aqui pra baixo, tem mais um pra gente ver, de copywriter, etc. Tem mais uma página só, então a gente já olha aqui rapidinho, já consegue ver com calma, estágio de marketing, social media, assistente, analista, eu quero ver o nome de copywriter. Redator superior completo, também aqui, ó, copywriting. Então, vamos deixar claro alguns pontos importantes do copywriting, tá? Ele pode estar com o nome de redator, ele pode estar com o nome de copywriter, ele pode estar com o nome de produtor de conteúdo, às vezes. Não estou falando que ele seja tudo isso, na sepsia da palavra ele não seria, mas estou falando como eles divulgam, isso é a realidade de como é divulgado as vagas aqui, tá? Então, aqui, vou pegar o que eu... Ó, copy, vou colocar só copy, ó. 49 vagas, ó, copywriter, já achei outra, só pelo nome de copy, ó. Stanley's Hair, está vendo? Que irá atuar com copy para landing pages criativas, anúncios, roteiros, está vendo? PJ, de novo. O que é isso? Que você vai fazer todo o conteúdo escrito de uma página de site, você vai fazer conteúdo escrito de um anúncio, vai fazer roteiro de vídeo, etc. Quais palavras vão ser usadas? O que dispara um gatilho mental? Uma palavra que dispara um gatilho de curiosidade, enfim. Tá? Eu estou colocando aqui algumas partes para vocês poderem dar uma olhada, tá? Copywriter, ó. Também de 1.000 a 2.000, V4 Company, está vendo? Enfim, tem muitas possibilidades aqui, ó, para vocês. Esse daqui, eu estou pegando só cargos que mostram realmente, né, o valor financeiro. Então, vocês podem ver que o nível júnior chega de 1.000 a 2.000. Nível plurino para sênior, de 3.000 a 4.000. Se você chegar no patamar de um gestor, ou um nível sênior, assim, especialista, já sobe mais de 4.000, tá bom? Então, só para mostrar para vocês, ó, o copywriter pleno, pleno, seria intermediário, de 2.000 a 3.000, tá vendo? É responsável pela redação e revisão geral de textos. Então, todos aqueles vídeos que eu já fiz, já te repito mais uma vez, que eu coloquei na playlist de cursos, tem cursos de copy lá, dá uma olhada, eles são cursos iniciais, são de graça. Comece por eles, depois você vai desenvolvendo e pagando outros cursos, entendeu? Aí vale um pouco mais a pena, tá? Estou mostrando aqui para vocês alguns detalhes da tata, porque aqui é muito bonitinho. A gente tinha que ver realmente como estava funcionando no mercado de trabalho, que estão procurando, etc, tá bom? Esse era o intuito do vídeo aqui. Para finalizar o vídeo de hoje, fica a pergunta de sempre. Você gostou do vídeo? O conteúdo fez sentido para você? Se você gostou e fez sentido para você, não perde tempo. Curte o vídeo, deixa o joinha que ajuda bastante, deixa esse like aí, compartilha também esse vídeo com quem você quiser, quem você sabe que está querendo estudar sobre marketing digital, ser uma social media, um copywriter, etc. Se vocês puderem, então, agradeço de coração. E toca essa sineta, se inscreve no canal, toca o sininho para ativar as notificações. Tem vídeo novo de segunda e sexta, e tem os shorts aqui durante a semana, tá certo? Então, tem muito conteúdo legal e de graça para você. Ativando a notificação, chega para você primeiro, que tem novo conteúdo aqui no Vamos Testar. Os links de tudo o que foi citado estão na descrição da Cato, todas as possibilidades ali. Eu usei uma assinatura da Cato que está inativa, mas as vagas são atualizadas, só não posso me candidatar, como vocês puderam ver aí, tá? Mas os links de tudo estão na descrição, assim como os links das minhas mídias sociais, tá? Então, os links das mídias sociais, na verdade, do canal. Então, tem Facebook, tem TikTok, tem Instagram, tem Twitter, tá tudo lá certinho para vocês poderem. Segue a gente lá, se vocês ajudarem, a gente agradeço muito mesmo. E deixa aí nos comentários, cara, você tem interesse de ser um copywriter, ser um social mídia, aprender sobre ser analista de mídias sociais, quer entrar no mercado do marketing digital, quer que eu fale de outros cargos do marketing digital ou de outras áreas? Eu faço outros vídeos para você, deixa aí nos comentários, que eu vou responder vocês com o maior prazer, fechado. Então, mais uma vez, agradeço quem ficou até o final do vídeo. Beijos e fui! Valeu!